A chegada dos kits ao Laboratório Central de Saúde de Sergipe vai permitir celeridade nas análises das amostras suspeitas de monkeypox no estado. Nós iremos reduzir o tempo de liberação dos resultados. Com isso, os médicos, as vigilâncias, os pacientes conseguem o resultado com menor espaço de tempo para que eles possam isolar corretamente o paciente, tratar corretamente os pacientes e todos ganham com isso. Antes da chegada dos kits, as análises suspeitas eram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, um processo que levava em média até 16 dias para o diagnóstico do paciente. O paciente tinha que ficar isolado esperando todo esse tempo, o paciente tem que ficar isolado enquanto estiver com ferida, enquanto estiver com pústula, ele tem que ficar isolado porque é nesse momento que transmite. Mas sabendo o resultado, o paciente poderia reduzir esse tempo. Até o momento, o Sergipe registra 18 casos da doença. O superintendente do LACEM destaca ainda a importância do diagnóstico precoce da monkeypox para dar início ao tratamento imediato específico. Mais um exame que o LACEM recebe, incrementa no seu rol, no seu portfólio de exames e nós só temos a favorecer a saúde pública com essa realização no nosso estado. e nós só temos que ir ao lado. E agora vamos lá.